Fala aí galera, beleza? Platinato de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2, temporada 5, tarefas épicas da semana 11. A tarefa desse vídeo é o seguinte, é encontre uma rosa na fazenda do aço ou no pomar. Segue os dois locais aí para você encontrar a rosa, tanto na fazenda do aço quanto no pomar, beleza? Você precisa coletar apenas uma rosa. Vou começar aqui pela fazenda do aço, você vai encontrar a rosa na parte de fora, próximo às caixas de milho. Aí você vai descer aqui, tá vendo? Próximo às caixas de milho, você encontra uma das rosas. A próxima rosa você vai encontrar no pomar, na parte de baixo da casa, na entrada principal, beleza? Então, você estava na fazenda do aço, que é bem próximo daqui. Aqui, você está aqui, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, vou ficando por aqui. Abraço e até o próximo. Valeu galera, tchau!